DJ Mandrake, 100% original Sentir trepa, sentir trepa, sentir trepa, sentir trepa, sentir trepa Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom O dia tá bom pra tomar uma sopinha, tomar na buceta Tomar uma sopinha, tomar na buceta A vitória é mó safada, me chupa e se acabar Tomar gozada na boca, e ainda dá risada Tomar gozada na cara, e ainda dá risada A vitória é mó safada, aqui vem o sapada Tomar gozada na boca, e ainda dá risada Tomar gozada na boca, e ainda dá risada DJ Mandrake, 100% original Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Senti trepa, senti trepa, senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Hoje o tempo tá bom, tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo tá bom Hoje o tempo tá bom pra tomar uma sopinha Tomar na buceta Tomar uma sopinha Tomar gozada na boca, e ainda dá risada Tomar gozada na boca, e ainda dá risada Tchau, tchau.